Olá, profissionais da beleza de Franca e região São Paulo. Meu nome é Olga Santos e eu vou estar com vocês dia 25 de agosto participando dos Loiros Perfeitos. Vamos estar oferecendo para vocês técnicas diferenciadas em design de mechas, como a técnica que nós fazemos em apenas 5 minutos, uma ombra hair ou uma californiana. 5 minutos, Olga? Isso, exatamente. O processo você realiza em apenas 5 minutos. Vamos estar também com um novo conceito de tratamento, a polimerização cationica. Vamos falar de ativos, ativos que servem para os loiros, ativos que não servem para os loiros. Vamos saber como tratar o cabelo com corte químico, apenas mechas ou coloração. Vamos saber o que fazer quando a cliente tem realinhamento capilar no cabelo e quer mexer os cabelos, como impedir o corte químico, o SOS, como tirar o verde, cloro e muitos outros. Vamos desvendar os mistérios dos fios ruins. Não percam!